Música Divulgadas as primeiras notas de corte do Sisu, candidatos já podem decidir se mudam ou não o curso escolhido. Estimativa da Safra Nacional de Grãos em 2015 e 2016 é de recorde histórico. Microcefalia, centros vão capacitar profissionais para tratamento de pacientes e vão ajudar no combate à doença. E mais, acordo de leniência. Ministro da AGU diz em entrevista exclusiva que medida vai ajudar no combate à corrupção sem prejudicar a economia. E ainda nesta edição. Técnicos do IBAMA analisam se Mancha no Mar, do arquipélago de Abrólios, veio da barragem da mineradora Samarco. Lanchonetes populares já estão disponíveis em 13 aeroportos brasileiros. Infraero quer levar a ideia para todos os terminais que administra nos próximos dois anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A primeira nota de corte dos cursos oferecidos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já foi divulgada. Os estudantes que fizeram a inscrição podem acessar o portal e avaliar se mudam ou não as opções registradas. E quem ainda não fez pode escolher, com base nessa nota, as melhores opções. Quem tem mais informações sobre o SISU é a repórter Thaisa Dias. Olá, Thaisa, boa noite. Boa noite, Carandina. Até agora há pouco, às sete horas da noite, quase dois milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2015, já tinham feito também a inscrição no SISU. Ter feito o ENEM é o primeiro critério para participar da seleção. O segundo é não ter tirado nota zero na redação. Isso porque a seleção funciona da seguinte forma. As vagas ficam ali listadas por instituição, por curso e por turno e os candidatos vão se inscrevendo. Cada um pode fazer até duas opções de curso, informando as prioridades. A partir do segundo dia, que é hoje, o sistema calcula e divulga diariamente a nota de corte, que é uma estimativa da nota mínima para o candidato ser aprovado nesse curso. E a partir dessa nota, o candidato pode mudar as opções que ele já fez e escolher, de repente, uma outra opção que se adapta melhor à nota que ele tirou no ENEM. Esse ano, são 228 mil vagas em 131 instituições de ensino superior públicas do país. Os cursos de engenharia são os que têm mais vagas, seguidos pelos de pedagogia e administração. A região nordeste é a que tem mais oportunidade. São mais de 90 mil vagas. E os estudantes têm até às 11h59 da noite, da quinta-feira, dia 14, para fazer a inscrição no SISU. Até lá, eles podem mudar as opções que fizeram de cursos quantas vezes precisarem. A nota de corte ainda vai ser divulgada mais duas vezes, amanhã, dia 13, e na quinta-feira, dia 14, às 9h da manhã. E aí os estudantes têm que ficar ligados para acompanhar a divulgação dessas notas de corte e fazerem as melhores escolhas. É com você, Carandina. Tá bem, Thaís, a gente volta com você em um minuto. E o resultado da chamada única vai ser divulgado no dia 18 de janeiro. Os candidatos selecionados vão fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera de 18 a 29 de janeiro. O endereço da página do SISU é o sisu.mec.gov.br. E no Enem de 2015, 55 redações chamaram a atenção dos avaliadores. Com o tema A Violência contra a Mulher, esses candidatos relataram assédios, estupros e outros casos de violência. Nós vamos voltar agora com a repórter Thaísa Dias, que tem outras informações. Thaísa. Pois é, Carandina. O Ministério da Educação buscou orientações sobre essas redações identificadas, porque elas pareciam relatos de violência contra a mulher sofrida ou testemunhada pelas participantes do exame. O Ministério Público e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foram acionados. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre isso com a secretária substituta da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Rose Scalabrin, que está aqui comigo. Rose, qual é a orientação para esses casos, como o do Enem e outros casos de violência contra a mulher? Em primeiro lugar, é importante saber que todas as pessoas, todas as vítimas que sofrem agressão, qualquer tipo de, no caso, as mulheres que tenham vivido alguma situação de violência. E no caso específico do Enem, das redações do Enem, nós temos uma rede estruturada no Brasil, coordenada pela SPM, já que conta com mais de 1.300 serviços, que vai desde as delegacias da mulher, as casas-abrigos, as defensorias, juizados especiais, centros de referência de atendimento à mulher, secretarias e coordenadorias de mulher, além do, no caso do DF Campo Grande, que já contam também com a Casa da Mulher Brasileira. E as demais capitais estão no processo ainda de estruturação, construção dessas casas brasileiras, que é a unificação dos serviços. Agora, o mais importante, digamos assim, a porta de entrada, que fica acessível a todas as cidadãs brasileiras, é a nossa Central 180, que se transformou num disco 180, que atende o Brasil, as mulheres brasileiras, e atende mais de 16 países. Tem um acesso gratuito, garantindo o sigilo da denúncia, será resguardada totalmente o sigilo, a segurança das pessoas. E essa Central, esse disco 180, faz, além de receber, acolher a denúncia, orientar, não só a denúncia de violência, mas também do não atendimento, dos serviços, orientar e encaminhar para os órgãos a fim, conforme o caso. Que, inclusive, agora, desde 2014, ela já, a partir do momento que ela se transformou em disco 180, ela passa, então, a encaminhar diretamente as denúncias para os órgãos de segurança pública, por exemplo. E, Rose, a gente sabe que, para que essa denúncia seja atendida, como você colocou, é preciso denunciar, e essa denúncia não é só das vítimas de violência, né? Toda a sociedade precisa denunciar esses casos. Claro, com certeza. É fundamental, mas aí eu alerto para quem for vítima, né, que é importante sair do isolamento, da solidão, do sofrimento. Então, a procurar algum serviço, tanto o disco 180, não significa que ela é obrigada a registrar uma denúncia, não a delegacia. Ela pode, inclusive, ser orientada a procurar um serviço, como um centro de referência, para procurar ajuda psicológica, orientação jurídica, por exemplo. Então, é fundamental, sim, que toda a sociedade não aceite a violência como uma coisa natural, mas que tome partido, que tome lado, que assuma também essa luta pelo enfrentamento, para acabar com esse mal tão cruel que tem assolado grande parte da sociedade brasileira, sobretudo as mulheres e as famílias brasileiras. Obrigada, Rose, pela entrevista. E quem também se manifestou sobre o Enem e o tema da redação foi a presidenta Dilma Rousseff. Ela afirmou, por meio das redes sociais, que o balanço do Enem representa o avanço das políticas de educação superior no país e também mostra a prioridade que o governo dá para essa área. Ela também afirmou que, em seis anos, a oferta de cursos, a variedade de cursos oferecidos cresceu 380% e a quantidade de vagas cresceu 376%. A presidenta ainda comentou a repercussão do tema da redação, que foi esse do enfrentamento da violência contra a mulher. Ela afirmou, A redação foi um momento de reflexão não só para os participantes, mas para toda a sociedade. O aumento da conscientização sobre a violência contra a mulher ajuda a combater a violência. A sociedade brasileira precisa avançar e acabar de vez com a cultura da violência. Não aceite e não compactue. Denuncie, ligue 180. É com você, Carandina. Obrigado, Thaísa, pelas informações. Uma boa noite para você. E em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou sobre o Acordo de Leniência, medida provisória enviada pelo governo ao Congresso Nacional. A medida tem como objetivo punir empresários envolvidos em corrupção e permitir que as empresas continuem participando de contratos com o governo. A medida para combater a corrupção é prender o criminoso e não fechar a empresa, punir uma empresa. Esse não é o objetivo central. O objetivo central em relação às empresas é mudar a sua sistemática, mudar a sua prática. Colaboração efetiva, ressarcimento integral e regras de compliance anticorruptivas. Então, essas mecanismos, o Timalás, potencializam um objetivo central que é combater a corrupção sem destruir a economia. O advogado-geral da União também afirmou que a medida não impede que o Tribunal de Contas da União participe dos acordos de leniência. A lei que está sendo tratada no Congresso não vem afastar o Tribunal de Contas. Antes, pelo contrário, ela vem suprir uma decência na lei original que é não prever expressamente a interferência nos acordos de leniência do Ministério Público da União, da Advocacia Geral da União e do Tribunal de Contas. Isso ia acontecer. E a lei não proíbe, não impede que o Tribunal participe desde o primeiro momento. Ela vem dizer que o processo só se encerra lá, mas ela não vem estabelecer ou proibir que o Tribunal atue com antecedência. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Plano de Negócios e Gestão para o período de 2015 a 2019. A previsão de investimentos para o período é de cerca de 98 bilhões de dólares. A empresa quer priorizar os projetos de exploração e produção de petróleo com ênfase no pré-sal. A produção média de petróleo em 2015 foi recorde e passou dos 2 milhões de barris por dia, volume 0,15% superior à meta estabelecida e 4,6% acima da produção de 2014. O governo brasileiro emitiu hoje notas sobre o atentado em Istambul, na Turquia. No texto, o governo manifestou profunda consternação com o ato que vitimou e feriu dezenas de pessoas, a maioria turistas estrangeiros. O governo também reitera um mais firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo. Não há até o momento registro de vítimas brasileiras. Apesar da influência do El Ninho no clima do país, a estimativa da safra nacional de grãos 2015-2016 é de recorde histórico. O levantamento foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O levantamento, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, em campo e com imagens de satélite no mês de dezembro, revela que a produção de grãos na safra 2015-2016 deve superar os 210 milhões de toneladas pela primeira vez. O volume representa 1,4% a mais do que no período anterior, um aumento de 2,8 milhões de toneladas. É uma safra recorde. Tem coisas muito importantes. Por exemplo, vocês viram a recuperação de Goiás. Goiás no ano passado foi um estado que teve um problema de seca sério, agora está recuperando toda a produtividade de Goiás. Então, algumas regiões que assistiram perdas no ano passado estão se recuperando. Então, nesse sentido, o global vira uma safra muito positiva. De acordo com o levantamento da Conab, o grande destaque da safra deve ser a soja. A produção do grão deve aumentar 6% e alcançar 102 milhões de toneladas, o que tornaria a safra 2015-2016 da soja a maior já registrada no país. Para esse engenheiro agrônomo de uma cooperativa de produtores de grãos, a cultura da soja tem características específicas. As pesquisas, tanto pela Embrapa como as empresas particulares, permitiram ao produtor usar toda essa tecnologia, toda essa genética e fazer com que o Brasil seja um grande celeiro de produção de alimentos. Cada vez mais, as estatísticas mostram que a produção tem aumentado na proporção de 5 vezes maior do que o aumento da área, do que o avanço da área. O uso da irrigação também tem permitido aumentar muito a produtividade de todas as culturas. E isso é muito bom porque, em termos de meio ambiente, faz com que nós não venhamos a desmatar mais outras regiões e sim tenhamos maior produção na mesma unidade de área como hoje está ocorrendo. A Conab avalia que os efeitos do El Ninho têm afetado as lavouras em algumas regiões do país. Esse fenômeno climático vem provocando um volume de chuvas acima da média no sul e uma redução em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso, o maior produtor da soja no país. Embora a produtividade do grão tenha caído no estado, na média do país, esse índice, que mede a produção por hectare, deve crescer mais de 2%. O diretor da Conab destaca que a produtividade de outras culturas também vem melhorando. Destaques positivos é a recuperação da produtividade em Goiás, em São Paulo, Minas Gerais, parte do Paraná com a retomada da produtividade do feijão, que tem uma elevada produtividade à frente de safra passada. Então, são vários pontos positivos distribuídos no território nacional que levam a essa super safra de recorde no país. E, de acordo com o IBGE, em 2015, a produção brasileira de cereais leguminosas e oleaginosas ultrapassou os 209 milhões de toneladas e superou em 7,7% a produção de 2014. Para 2016, o terceiro levantamento do Instituto traz uma previsão de safra de 210,7 milhões de toneladas, meio por cento a mais que no ano passado. Os passageiros que querem fazer um lanche antes de viajar contam com opções mais baratas em 13 aeroportos brasileiros. São as lanchonetes populares, que oferecem 15 produtos com preços mais acessíveis. A Infraero quer levar a ideia a todos os terminais que administra nos próximos dois anos. Quem viaja de avião e precisa comer nas lanchonetes dos aeroportos geralmente tem a mesma opinião. Não é barato? Normalmente a gente come porque tem que comer, mas quando posso eu trago um biscoito na mala para evitar, porque é um custo exorbitante. É um absurdo você cobrar, por exemplo, uma água mineral 10 reais. Se quiser comer, tem que gastar. O que muita gente não sabe é que desde 2012 foi implantada em alguns aeroportos administrados pela Infraero uma opção mais barata de alimentação, o Lanche Popular. Ele é vendido em lanchonetes vencedoras de uma licitação que limita os preços. O Lanche Popular é identificado por uma marca específica e já está presente em 13 aeroportos brasileiros. E como é que funciona? O estabelecimento oferece uma lista de 15 produtos que tem os preços fixados pela Infraero, de acordo com os valores praticados pelas lanchonetes de fora do terminal. Nós fizemos uma pesquisa de mercado para estabelecer quais seriam os produtos e também para estabelecer qual seria o preço que seria praticado para cada um desses itens. Então nós pesquisamos o próprio aeroporto, estabelecimentos adjacentes ao sítio aeroportuário e alguns shopping centers. E o concessionário tem que praticar, disponibilizar a oferta desses produtos e praticar esses preços por 12 meses. Após esse período, ele pode pedir um reequilíbrio desses valores através de uma nova pesquisa de mercado. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Lanche Popular fica na área do desembarque. Um salgado simples aqui, como uma coxinha, custa R$ 4,00, enquanto em outra lanchonete do terminal, chega a R$ 7,90. O pão de queijo, de 90 a 100 gramas, sai a R$ 2,50. Na concorrência, é mais que o dobro, R$ 5,20. A água mineral, 500 ml, também sai pela metade do preço no Lanche Popular, R$ 2,90, enquanto nas outras, custa em média R$ 5,90. Os passageiros que conhecem a rede de preços acessíveis, fazem a opção pelo melhor preço. Fiz uma escolha, fui consciente, sim, que eu estou sabendo que os preços aqui são fixos e são bons preços. E a qualidade é a mesma? O que você acha? É a mesma, sem dúvida. Não tem diferença. Eu fui ali ao lado e o valor era muito alto e eu preferi vir aqui. Um preço mais em conta, melhor para o passageiro. R$ 7,00, aqui R$ 3,90. É bem mais em conta, metade do preço, quase. Bem melhor. A ideia é que o Lanche Popular seja expandido para os 60 aeroportos administrados pela Infraero. Esse projeto começou em função de uma demanda da Casa Civil, da Presidência da República, para que nós pudéssemos ter essa opção durante a Copa do Mundo. Foi um processo muito exitoso, né? Houve uma aderência muito forte dos nossos consumidores, foi muito bem aceito. E agora nós estamos buscando expandir esse processo para todos os aeroportos da rede Infraero no prazo de 24 meses. Unir forças para atender quem foi afetado pelo Zika vírus. O Ministério da Saúde pode contar agora com o apoio de hospitais públicos e privados, centros de reabilitação e pesquisa, universidades e instituições de referência para a capacitação e cuidado dos pacientes com microcefalia. Para isso, basta a instituição se cadastrar no Ministério. Os centros colaboradores vão desenvolver pesquisas e atividades como o treinamento de funcionários e a capacitação em programas de estimulação precoce para crianças com microcefalia. O grande objetivo dessa portaria e dos centros colaboradores é a gente aproveitar a experiência, a expertise, a qualidade que nós hoje já temos em universidades, hospitais universitários e centros de referência, que normalmente estão em municípios maiores, para treinar as equipes de maternidades, hospitais, centros de habilitação nos municípios menores. Então a gente consegue rapidamente chegar nos municípios pequenos para atender com qualidade a população mesmo dos municípios menores e mais distantes. E o Ministério da Saúde acaba de divulgar os últimos números de casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. Estão em investigação 3.530 casos em 724 municípios. Os dados são de 22 de outubro de 2015 a 9 de janeiro deste ano. Também estão em investigação 46 mortes de bebês com microcefalia, possivelmente relacionadas ao vírus Zika, todos na região nordeste. O estado de Pernambuco, o primeiro a identificar aumento no número de casos de microcefalia, continua com o maior número de casos suspeitos, 1.236, o que representa 35% do total registrado em todo o país. Em seguida estão os estados da Paraíba, Bahia e Ceará. O boletim traz ainda os resultados da investigação laboratorial de quatro mortes no Rio Grande do Norte com malformação congênita. Elas tiveram a relação com o vírus Zika confirmada. E o Ministério da Saúde emitiu hoje notas sobre a vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa no dia 28 de dezembro. De acordo com a nota, o governo não descarta a possibilidade de uso da vacina, mas ainda avalia aspectos como a eficácia, a quantidade de doses e a abrangência do medicamento, ou seja, se ele pode ser aplicado nos públicos considerados prioritários. A mudança dos ventos na região do arquipélago de Abrólios, na Bahia, pode ter levado para o Santuário Ecológico rejeitos da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A informação ainda não está confirmada. Técnicos do IBAMA monitoram a região e o resultado da análise e do material deve sair na próxima semana. Um santuário ecológico ameaçado. O arquipélago de Abrólios, localizado no litoral sul da Bahia, abriga uma das maiores concentrações de peixes por metro quadrado do planeta, em quantidade e variedade. A preocupação com o desequilíbrio ambiental dessa área começou na semana passada, quando foram vistas manchas nas águas do Parque Nacional Marinho de Abrólios. Técnicos do IBAMA acreditam que a mancha é dos rejeitos da barragem da mineradora Samarco, que se rompeu em novembro, em Mariana, Minas Gerais. O IBAMA vem realizando os sobrevoos diários e tem observado uma diferença de coloração ali na área de Abrólios. É uma mancha ainda com aspecto bastante diluído, mas diferente do que seria usualmente esperado ali na região de Abrólios. Inicialmente, não havia preocupação de que Abrólios poderia ser atingido pelos rejeitos da Samarco, mas a inversão dos ventos em direção ao norte fizeram com que a mancha fosse direcionada para a região do arquipélago. A mancha só é possível ser vista de helicóptero. Nesta semana, o vento voltou a soprar em direção ao sul, o que pode fazer com que a mancha saia da região de Abrólios. Apesar de técnicos do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade verificarem a presença de sedimentos nas áreas de recifes de corais do arquipélago, ainda não é possível prever impacto ambiental na área. Ainda não há uma confirmação, mas os técnicos do IBAMA e do Instituto Chico Mendes que estiveram no local estão bem certos de que são as mesmas características da mancha que está chegando ali na Foz do Rio Doce. Mas ainda não é possível chegar a essa conclusão. As visitas ao Parque Marinho de Abrólios são programadas e monitoradas e continuam abertas, mesmo após a mancha na água, segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, responsável pelo parque. Se confirmada que a mancha em Abrólios é proveniente dos rejeitos da Samarco, a empresa poderá ser multada novamente e responsabilizada pelo prejuízo ambiental. Até agora, a Samarco já recebeu cinco multas do IBAMA pelo desastre em Mariana. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite, até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.